E a dieta da Indonésia está se tornando cada vez mais popular. Ela ficou famosa depois de ajudar o menino mais pesado do mundo, que se chama Arya Permanah, a emagrecer mais de 100 quilos. Então vem comigo que eu vou te contar toda essa história e depois eu vou te explicar como fazer para você também aderir à dieta da Indonésia. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias. Eu já emagreci 17 quilos e hoje eu ajudo pessoas a emagrecer com saúde. Para quem não conhece, a Indonésia é um país formado por um conjunto de ilhas que ficam localizadas no sudeste da Ásia. Duas dessas ilhas são bem conhecidas, a ilha de Java e a ilha de Bali, e são famosas por suas praias paradisíacas. A capital da Indonésia é Jakarta e tem mais de 11 milhões de habitantes e também ostenta seus arranha-céus como qualquer grande cidade do mundo. E é de lá, da Indonésia, que eu vou contar a história de Arya Permanah, um menino que aos 5 anos de idade já tinha um peso que o qualificava como obeso e quando estava com apenas 10 anos já estava com mais de 190 quilos, equivalente a quase 6 vezes o peso de uma criança normal da sua idade. Arya tinha uma alimentação à base do que se chama de Junk Food, que são aqueles alimentos extremamente calóricos à base de carboidratos e gorduras. Além disso, ele tinha também um comportamento ansioso e descontava na comida todas as suas frustrações. Após um grande esforço de seus familiares e também da equipe de cuidados, Arya começou uma dieta à base de vegetais frescos, frutas, cereais, soja, peixes e frutos do mar. E foi assim que Arya conseguiu, após cerca de 4 anos, emagrecer mais de 100 quilos. Essa é uma grande história de emagrecimento. Mas o que tem por trás dessa grande história a dieta conhecida como dieta da Indonésia? Por que ela funciona? Como ela funciona? Olha, se pararmos para pensar e pararmos para analisar a dieta da Indonésia, nós percebemos que ela é bem parecida com uma outra dieta, inclusive mais famosa, que é a dieta do Mediterrâneo, que também é a base de vegetais frescos, frutas, cereais, no lugar da soja, existem as leguminosas, que faz aí o papel da proteína vegetal. E também vem com peixes e frutos do mar. A diferença é que a dieta do Mediterrâneo ainda traz a possibilidade do azeite de oliva, do vinho, das castanhas, que a dieta da Indonésia não tem. Ou seja, a dieta da Indonésia é semelhante à dieta do Mediterrâneo, porém, sem o acréscimo dos alimentos ricos em gorduras. E o que essas duas dietas têm em comum? A baixa quantidade de carboidratos. E hoje nós também já temos um conjunto de dietas chamadas low carb, que são as dietas que limitam a quantidade de carboidratos diários. E isso tem um grande fator em termos de resultados para o emagrecimento. Olha, a dieta low carb, ela tem uma grande vantagem com relação a outras dietas, porque é uma dieta que foca na saciedade do paciente. E isso faz com que o paciente consiga se manter na dieta, ou seja, que ele não tenha aquelas fugidinhas que eventualmente acontecem. O problema dessas fugidinhas é você perder o controle da quantidade de calorias que você está ingerindo. E isso vai fazer com que o seu déficit calórico seja comprometido. E lembre, emagrecimento, no final de tudo, é matemática. Pois bem, voltando para a dieta da Indonésia, é uma dieta low carb. Então veja, os itens alimentares previstos na dieta da Indonésia são proteínas e fibras em sua essência e com um pequeno conjunto de calorias vindas dos carboidratos. Com uma diferença que ela não tolera bem as gorduras, que na dieta low carb é um pouco mais aberto para essa possibilidade. Mas enfim, são dietas muito eficazes no emagrecimento. E se você quer emagrecer com uma dieta, seja lá qual for a dieta que você vai aderir, lembre sempre dessa questão dos carboidratos. Os carboidratos não necessariamente são os mais calóricos, mas provocam a fome e fazem com que você fuja da sua programação. E tem mais um detalhe que eu não contei para vocês sobre o menino Arya. Ele também precisou fazer uma cirurgia bariátrica. Mas isso não significa que a dieta não foi a principal estrela desse emagrecimento. Na verdade, um grande esforço multifatorial, dieta, cirurgia, certamente houve um acompanhamento psiquiátrico associado. Isso tudo fez com que esse resultado de mais de 100 quilos de emagrecimento fosse obtido. Além disso, Arya estava numa idade, que é a adolescência, em que as pessoas estão numa fase de crescimento. E o crescimento naturalmente aumenta o metabolismo das pessoas. Isso também facilitou um pouco para ele, mas não diminuiu de maneira nenhuma o tamanho da vitória. Então é isso. Eu espero que essa história te inspire e emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. Faça você também sua própria história de emagrecimento. Adquira agora o meu curso Emagreça 10 quilos ou mais, que está com uma oferta especial hoje para você. Ele é indispensável para qualquer pessoa que deseja emagrecer com ou sem medicações. Acesse agora o link que está na descrição desse vídeo e vem emagrecer comigo. Tchau, tchau, tchau.